Música Quero é livre, paraquenismo domingão de muito sol, quase pôr do sol, último salto do dia Mais alguém querendo jogar do avião a 200 por hora Dessa vez é um casal que está comemorando aqui um ano de namoro Com muita adrenalina, mas quem vai comigo é esse cara aqui, o Miguel Não é não? Como é que é essa história aí? O amor é lindo, vem cá, vem cá, fala aí Dora, ela chegou e ela me contou que a família dela foram viajar E ela era muito pequenininha para viajar E aí pulou todo o morro, pulou o barco, as duas irmãs dela pulou Ela queria pular, ela queria pular Vamos, vamos, vamos Vem parar agora Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos E aí E aí E aí Vamos, 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 vamos E aí Como é que foi isso aí, como é que foi essa aventura aí? Pode ser certeza que foi isso aí, eu vou vir de novo e já pegar os dois pulos Então é isso aí galera, emoção, adrenalina, segurança Vamos ir aqui ó, vem pra queda livre E aí E aí Boa, vai, vai E aí Obrigado.